Agora sim, tô me sentindo que, sabe, tô descansado, minha voz tá voltando, é, pô, você é doido aí, tem que ter um tempo pra ficar de boa, vocês entendem isso, né? Vou ficar mais uns dois dias de molhinho assim, mereço, ia viajar hoje pro Rio de Janeiro, quem disse que eu fui mesmo? Quem disse? Acordei cedo pra ir, não, tava com o gogo ainda, catarro, não, tô todo de molho ainda, daqui a pouco eu volto pra atividade, né? Tá pra nascer no mundo uma pessoa que escreve, que digita mais errado que eu, e tá, bim, quando eu vou ler depois, eu fico, meu Deus do céu, que homem burro do cão, que é isso, hein? Não, sabe, tipo assim, eu não sei lá, então, velho, eu não consigo não, gente, eu não sei onde botar o ponto, a exclamação, eu falo, eu digito, eu falo muito certo e digito muito errado, porque pode, minha vida é toda assim, tal, tal. Oxi, ó, é, Tome. Ei, pô, vocês vêm todo dia, né? Ai, sim, mas a comida de vocês é tão boa. Ah, eu não queria não conversar com elas, né? Ah, aí sua mãe às vezes conversa com sua porra, a Paulinha fica de boa, mas às vezes a Tata conversa com o Salcão. Mas a comida dela é tão boa, não posso deixar ela ir embora. Falda, viu? Cadê? Isso aqui é o quê? Olha que lindo, tá vendo? Tudo é lindo. Pô, a minha tá fazendo uma flor de tomate. Olha, uma flor de tomate, olha, aí me enganha. Mas ao mesmo tempo eu dizia, hum... Ele já tá de ser cocheio, então eu fico calada. São dois geminianos, querido, você acha que só você fala? Eu saí pra pegar essa soldade de passos, aí quando eu voltei amanhã, né? Ah, mas é isso mesmo, porque é energia, não sei o quê. É, pô, ela fala pra caçã. É, tipo, amanhã, dá um tempo. Mas eu gosto dela, pô. É porque ela é mãe, né? É, ela tá cuidando de vocês. É, pô, é, pô, ela cuida igual o filho. E falar nisso, eu boto uma contra a outra, eu tô fazendo nada. Deixa eu dizer... Deixa eu dizer... Semana que vem eu quero que vocês achem um restaurante com a cozinha industrial. E eu quero que vocês se produzam, não querem esses jalecos. Meu Deus. E vai ter um desafio. Sério? Masterchef, vai. Com equipe ou alguma coisa? Vai, com equipe. Eu quero, tipo assim, nível... Porque cada um tem que montar a sua equipe também. Sim, e vai ter jurados absurdos. Ai, meu Deus do céu. É, então só pra gente brincar um pouco. Enquanto a Casa da Barra não volta, a gente vai construir coisas, entendeu? Ela tá quase arrumando a flor de tomar. É, ela fica nervosa já. A flor já desabora. Você é muito competitiva, mulher. Não vai, não vai. É, só que a Paulinha dessa vez, querida, disse que ia botar pra roubar, porque ela não quer perder mais nada de você. Aí, não importa se você é a mãe. Olha, a flor já virou um... Olha, ela fica assim, menina. Você precisa aprender a trabalhar sob pressão. É, agora ela já tá pensando no meu cardápio que ela vai fazer. É. Tudo. E aí, o pessoal mandou pra mim a Casa de São Paulo, viu? Rapaz, já tá nos últimos retoques. Eu vou com vocês pra gente comprar... É... Prato, talher... Sabe essas coisinhas? As decorações. Vocês vão ficar de queijo caído com a casa. Bom gosto da porra, meu irmão. A galera fala, ah, vai pro Big Brother. Não dizendo que eu iria, mas eu fico pensando, se eu ir pro Big Brother, teria que pagar pra ir pro Big Brother. Porque o tempo que eu ficaria lá, mesmo se eu ganhasse o prêmio, entendeu? Perdi o dinheiro. Perdi o dinheiro. Galera, não entendi isso, mas faz total sentido. Mas você iria pensando... Não, não, não. Eu já falei, eu só iria pro Big Brother se fizesse uma edição extreme. Tá ligado? Tipo como? Pega eu, vocês, o Whindersson, Anitta, Carlinhos Maia, GK... Jeová. Ia ser uma loucura. Ia ser uma loucura. Imagina essa galera junto. Eu iria. Eu iria. Daniel, Ninja... Moleque, só... Assim, essa galera aí eu ia querer zoar, assim. Aí, beleza. Pô, ia ser engraçado pra caralho. Ia ser muito engraçado. Ia ser muito. É uma edição especial do Big Brother. Pô, se tu não faz esse reality show aí? Mano, porque todas essas pessoas têm o mesmo problema que eu. Tem que pagar pra participar, pô. Todo mundo não tem como parar dois, três meses pra fazer um reality, véi. Não tem como, cara. Pensa quanto dinheiro tu perde se tu ficar dois, três meses num reality. É muita coisa, cara. É muito funcionário. É muita porra. Ou além do que pode perder mais ainda, sendo cancelado. Eu tô vendo por cima, mas não vou me meter, não. Vou deixar pra resolver essas coisas na casa da barra. E nem é nada montado. Eu sabia que eles se arranhavam. A mãe de Ana Richelle McDover nunca se deu bem. E ok, não tem problema. Como eu falei, vai entrar novas pessoas, novos personagens dessa história, nesse mundinho de Ana Richelle McDover. Então, se não for pra dar certo entre eles, dará certo com outras pessoas ou não. Então, assim, se prepare. Novos personagens, novas histórias. Então, o exército da casa da barra, eu só resolvo na casa da barra. Acho uma bobagem deles ficarem brigando fora da casa da barra. Carlinhos Maia. Vinhado. Ah, gente, deixa eu parabenizar aqui uma amiga. E uma amiga, quer dizer, uma amiga e principalmente uma cantora nossa, brasileira, maravilhosa, que é a Vanessa da Mata. Ela tá com um álbum completo concorrendo ao Grammy, ao Grammy Latino. Sabe? É muito foda. A Vanessa da Mata sempre presente, sempre atemporal. Além disso, também tá correndo uma votação no Multishow. Então, como a votação não é aberta lá do Grammy, então vamos mandar vibrações positivas e torcer pra essa nossa brasileira do MPB, uma das rainhas do MPB, ganhar. Vanessa, te amo. Eu amo saber que você passa ano, vem ano e você continua maravilhosa, sendo reconhecida mundo afora por sua música. Gente, tem uma pessoa... Eu nunca mais pedi isso a vocês. Mas tem uma pessoa, tem um cara, tipo assim, que é um patrocinador meu. Ele foi patrocinador meu. Olha que as meninas dizem, que é isso, hein? Um frango com cerejinhas, inhame. Essas comidas de dieta, tá bom. Só que a das meninas é gostosa. Sim, tem um patrocinador... Eu ia hoje pra um evento. Eu ia hoje pra um evento. De um patrocinador meu antigo, das antigas. E aí ele sempre foi muito querido, porque ele chegava junto, das coisas da Vila e tudo mais. E aí eu ia, ele tinha me contratado pra ir pro evento dele. Ele contratou também o... Que é o cara mais seguido do mundo. Que é um... Que ele tá na outra rede social, acho que aqui no Instagram também. O nome dele é Keby Lemion. Que, tipo, ele fica fazendo assim... Eu não sei explicar não, tipo... Alguma... Eu não sei, ele ficou famosaço, fazendo assim, ó. Tipo, mostrando a... Sabe? Aí tá lá, é um dos caras mais famosos do mundo. Aí eu ia hoje. Aí eu ia hoje, né? Mas só que a garganta tava mal ainda. Tipo, eu ia dar uma melhoradinha. O que foi? Uh, uh, uh. Olha como eu tô pingado. Pingado de quê? Eu só sou, ó. Eu ainda lá dançando pra fazer do Secretive. Uh. 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 Peraí, fuleiro. Mas independente. Por que eu tô enaltecendo tanto esse cara? Porque ele é um seguidor meu. Gosta muito de mim. Sempre me deu moral. Inclusive no leilão do Neymar. No leilão do Neymar. Eu tô até devendo. Ele vai vir aqui pra jantar com a gente. Certo? No leilão do Neymar foi ele. Junto com a equipe dele. Comprou a minha... E disse que pagaria quanto fosse. Sabe? Então ele foi muito querido comigo. Então eu quero que todo mundo vá lá. Vá lá nos stories dele. Dá os parabéns. Sigam ele com muito carinho. Que é um girassol nosso. Até vocês pedirem emprego se precisar. Porque o homem tá rico. Lucas. Ó. Minha galera vai te seguir. Vai te acompanhar aí. Certo? Receba a minha galera. Aí vai ser a maior visualização que você vai ter nos seus stories. Eu sei que você... Ele tá me perguntando. Será que... Será que vai bombar? Vai bombar sim. As pessoas vão te assistir. Vão te seguir. Eu não sei se elas vão ficar. Se elas vão permanecer. Porque os meus são assim. Então tem muita personalidade. Não é porque eu peço que eles ficam não. Mas... Trata eles com carinho. Receba eles bem. Que aí quem sabe eles ficam. Tá? E tá junto com você. Com seus projetos. Gente. Pode seguir o Castil. Te dê parabéns a ele. E dá uma olhadinha nas stories dele. Aí você vai ter coragem de dividir assim. Eu não vou. Não. Preto. Tá parecendo um árvore. O quadro precisa ser finalizado. O Lucas é doido. É o Lucas. Preto. Então é uma maquiagem pra criança? Vai ser alotado. Restaurante vocês vão ver. Ele ainda botou um rabinho. Preto. Eu quis fazer. A maioria das crianças. A maioria das crianças. Ela vai fazer sujeito. Parece que eu falo. Cadê? É a vaca banguela. Olha aí. Coisa bonita. É o quadro dele que ele faz. Preto. O Arthur. O Carlos. Ele me disse. Amiga. Vou fazendo em você. Porque eu fiz o curso de maquiagem. Eu não tô falando meus amigos. E ela não faz nada do cancara. A minha filha não faz nada do cancara. Ah, você vai mesmo, Amanda. Preto. O Arthur tem que ir. Senão não vai valer o quadro. Eu vou. Vai. Eu vou por você, meus gás. Vamos. E você é a sua arte. Que arte? Você é atriz. Você joga. Arte. Isso é uma arte. Lucas, essas orelhas. Você pegou na mão, né, Lucas? Hã? Eu vou ter que fazer. É orelha de cachorro. Preto. Levar canão. Levar canão? Mulher, cachorro. Usa isso. Cachorro não tem orelha. Porque cachorro não tem orelha. Eu gosto de estar com o jeito que você joga na arte. Mas ela não se jogou na arte, não. Ela se jogou num precipício. Caiu de cabeça. Ela se jogou numa montanha. Mulher, você deixou fazer um em você? Deus me livre. Muito bonitinha. Entre pro restaurante depois. Eu já fiz com a Rita. Eu já fiz com a Ana. A Marcia foi rapinha. Foi nossa. A preta dela tá mais doida, preta. Lucas, alguém tá parecendo um Halloween com a Vaca com a Barbiguel. Preto, dia das crianças, amanhã é felicidade. Isso é dia das bruxas, menino. Foi um Halloween com a Fazenda aqui. Porque até rabo tem, ó. Rabo de cachorro, rapo. Vamos. Aí tá com o restaurante, preto. Vá. Beijo. É o quadro dele. É a arte dele. A arte do meu rosto. 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 Amém. Amém. Rosa e Felipe, respeite eles, viu? Respeite eles. Porque você também não é essas belezuras todas, não. Aqui dá falta do perfil tão rostão de cavalo. Faça isso não, com os meninos não. É isso, Rosa e Felipe. Respeite os meninos. Fale de mim. É sério, fale de mim, mas não fale dos meus pimpolhos. Entendeu? Eles me trazem paz, me elevam. Eles cantam com a alma, com o coração. Nem todo mundo entende a arte dos pimpolhos, não. Nem todo mundo entende. Eu passo fora, se eles gravassem um DVD, eu estaria lá. Assistindo. Vocês estão me perguntando do Delamanche, né? Que foi que rolou. Meu irmão faliu, você acredita? A empresa dele faliu. Entendeu? Vou ficar falando, ah, isso aqui é da Bayburg. Isso foi uma quantidade de empresa. Não é só a nossa não, meu amigo. Isso é o país que a gente vive. Entendeu? Aí ele também disse que depois que entrou na internet, muita coisa mudou, se perdeu. Sabe, ele assumiu. Mas eu vou lá. Aí tá pra ir embora. Tá pra voltar pra Minas. Depois de anos. Veja o que é isso que tá rolando aqui. Ó, sempre que tem esse negócio de polícia aqui na frente de casa. Alguma coisa teve aí. Não sei o que foi. Ah, ele seca, né? Veja. Até fechar. Eles fazem ele seca. Fica muito... Alguma coisa que eu gosto daqui desse bairro é que tem muito policiamento. Aqui qualquer coisa a polícia... É isso, cara. Ih, eu vou pegar um cigarrinho. Eu vou ficar olhando os carros sendo parados. Não é boa. Tô fazendo nada. Pra você ver, né? Uma semana fazendo dieta. Malhando, ó. É uma genética, viu? O melhor pessoa nasce pra ser lindo. É foda. Tem dias que eu não aguento, sabia? Ó. Eu peguei a controla da televisão pra ligar o ar, ó. Ô, baitão. Bom que eu já tô voltando, já. Ah, sabe? O meu cansaço já tá indo embora. Tão sentindo daí? Eu sou assim. Eu sou vibracional. Eu não gosto de ter ar-condicionado nem a pau. Você vai querer, então... Mandei comprar um ventilador pra botar no quarto. Dia desse dormir com o ventilador. Foi um sono gostoso da porra. Barulho. Delícia, delícia. Vou apagar a luz pra poder ficar olhando o pessoal ali sendo parado do carro e não ver que eu tô olhando. Vocês amam minha companhia, né? Ah, eu que seria de vocês sem mim, viu? Eu não sei. Tá tudo doente, esclerosado. Eu sei. Eu sou seu antidepressivo, né? É um saco ter carregado esse fardo nas costas que é... Que é você. Eu acho que eu vou fazer só porque também uma fantasia de Halloween que eu nunca mais fiz, né? A última que eu fiz ficou tão linda. Lembra? Que eu tava de... É... Botou aquele fantasma. Perfeita. Se tiver paciência, pense em alguma coisa bem massa, bem diferente pra fazer. Só pra vocês terem lindo, maravilhoso. Botar um MPB. Eu fico me perguntando como é que tem gente que não consegue amar a sua própria companhia, sabia? Vou jogar um Super Mario. Top Guia. É isso que eu mais gosto. Tá ligado? Eu amo minha companhia, velho. E a sua? Sempre fui culto, desde que nasci. Eu amo. Desculpa se você... Eu só gosto de brega. Eu adoro brega, mas eu amo muito. São as coisas assim. Sempre amei. Desde que nem assim. Minha calma. Que delícia, da porra. Oi, ai. Ó. Isso é bom demais. Não tá doido.